Informação. Mobilizar pessoas com informação precisa é uma das funções da imprensa. Respeitar o direito de que a notícia seja livre é função de todos. Extinguir a liberdade de imprensa sempre foi a grande arma dos poderosos. Não pode haver cidadania sem uma imprensa livre. Aprimorar a liberdade só pode ser feito com informação. Imprensa. O tempo todo lutando pela liberdade. A CIDADE NO BRASIL